Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje vamos preparar mais uma receitinha deliciosa. Se você gostar, deixa aquele like aí, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Bora lá fazer? Bom gente, eu já coloquei aqui 500 gramas de polvilho doce. Eu tô usando esse polvilho aqui, tá gente? Muita gente tá me pedindo a receita com polvilho doce, então nós vamos fazer. Mas você pode usar a marca que você tiver aí, tá? Agora eu vou colocar uma colher rasa de sal. Vou misturar. Agora aqui na leiteira nós vamos ferver 120 ml de óleo. Lembrando que os ingredientes vai estar na descrição bem certinho. Vamos ferver 150 ml de água e 150 ml de leite. 120 de óleo, 150 de água e 150 de leite. Vamos ferver essa mistura. Prontinho gente, nossa mistura já ferveu. Vou desligar e vamos jogar aqui ó, em cima do polvilho ó. Vamos jogar todo esse líquido aqui e vamos misturar bem. Vamos espalhar bem o líquido. E depois de misturar bem, tem que deixar essa massa esfriar por 5 minutinhos. Prontinho, a nossa massa já esfriou. Agora vamos acrescentar os ovos. Vou começar colocando um ovo. Ele quebrou aqui, gente, mas aqui tem um. E os ovos é de um a um. Se precisar, a gente coloca mais, tá? Dependendo do tamanho do ovo, você vai usar menos ou mais. Aqui ó, vou dar uma misturada, mas eu já vou colocar a mão na massa. Vamos amassar bem até dar o ponto certo. Vou colocar o segundo ovo. E bora misturar. E a massa, gente, ela vai ficar desse jeito, ó. Ela fica uma massa bem pegajosa, tá vendo? Mas ela não gruda no fundo da bacia. É esse ponto que a massa tem que ficar. Você vai colocando os ovos até ficar nesse ponto aqui, ó. Agora vamos colocar o queijo. O queijo eu tô usando 200 gramas de queijo mussarela. Mas se você tiver o queijo meia cura aí, será melhor ainda. Aí é só envolver bem o queijo na massa. E olha só, depois que coloca o queijo, não garra tanto na mão, tá vendo? Fica bem mais fácil de trabalhar com a massa, olha só. Olha como que fica uma massa bem bonita, tá vendo? Olha. Mas agora eu vou lavar minha mão pra gente enrolar os pãezinhos. Agora é só enrolar os pãezinhos. Se a sua massa ficar muito mole, gente, você passa um pouquinho de óleo na mão, tá? A minha aqui ficou no ponto, ó. Aí já dá pra enrolar os pãezinhos, tá vendo? Aí se você quiser pesar os bolinhos, também dá certo. Se você quiser vender esses pão de queijo congelados, gente, vocês podem estar vendendo, tá? É só enrolar eles assim e colocar no congelador. E vender eles congelados, que dá super certo também, ó. Aí pra vender é bom você estar pesando. E se por um acaso, gente, a sua massa ficar muito molhada, tem muita gente que fala, ó, minha massa ficou muito mole. Você pode colocar essa massa no saquinho e espremer ele na forma, tá? Que dá super certo. Aí é que vamos enrolar todos, ó. Prontinho, já enrolei todos os pãezinhos, agora é só levar pra assar. Um detalhe, gente, o forno, ele tem que tá bem quente pra assar os pães de queijo, tá? E eles vão assar em forno pré-aquecido a 180 graus de 30 a 40 minutos. E olha só, gente, o resultado do nosso pão de queijo. Olha essa delícia, gente. Olha como que eles ficam lindos. Perfeitos aí pra aquele cafezinho, olha. Super crocante por fora. Olha essa delícia. Olha. Agora vamos preparar um cafezinho pra comer essa delícia? Prontinho, gente. Coloquei todos eles aqui, ó. E já preparei aquele cafezinho. Não pode faltar um freitinho pra acompanhar essa delícia, né? Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Um pão de queijo com polvilho doce, ó. Perfeito pra aquele café, gente. Faz aí e depois me conta o resultado. Olha isso. Olha essa maravilha, gente. Fica perfeito. Olha que trem bom. Bora, gente, tomar um cafezinho?